Vamos ao pulo de partida, atenção, foi dada a partida para o sexto páreo grande prêmio João Borges Filho, tomando a ponta Prince Ali, cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem Lá por dentro, número 10, corre em segundo, Omnium Pride Eles cruzam o espelho na primeira passagem, oficial report, corre em terceiro A Islander corre em quarto Eles vão contornando a curva do relógio Prince Ali ponteia, um corpo de vantagem, Omnium Pride corre em segundo Oficial report em terceiro, A Islander quarto Na quinta colocação, número 7, Virgílio, vão em direção à curva do Mengão Prince Ali ponteia, mantendo um corpo de vantagem, 10, Omnium Pride Corre em segundo, um corpo inteiro, 3, A Islander corre em quarto Em terceiro, na quarta colocação, Meaduz, oficial report, em quinto, 7, Virgílio Na sexta colocação, número 4, Vernier Vão cruzando a seta dos 1.600 metros Prince Ali vai ensinando o caminho, tem cabeça de vantagem Omnium Pride corre em segundo, vários, A Islander em terceiro Oficial report, em quatro, na quinta colocação Corre Virgílio, sexto, junta a segunda, Teran Em sétimo, mais por fora, vai aparecendo os turbinados Os animais vão cruzando a seta dos 1.200 metros E Prince Ali ponteia, tem cabeça de vantagem Número 10, Omnium Pride corre em segundo, vários, A Islander em terceiro Em quarto, sete, Virgílio, em quinto, oficial report Em sexto, lá por fora, vai aparecendo Teran Vão cruzando a seta dos 1.000 metros Finais, Prince Ali é ponteiro, trem aceso Corre Omnium Pride em segundo, a cabeça 2.3, A Islander corre em terceiro Em quarto, Virgílio, na quinta colocação Teran, em sexto, oficial report Em sétimo, corre Factory Order Na oitava colocação, Vernier Contorra uma curva de chegada do grande prêmio João Borges Filho 600 do espelho, A Islander tomou a ponta E livrou um corpo de vantagem Corre em segundo por fora, Teran, Teran avança por fora Com oficial report Tomando a quarta, tomando a terceira E oficial report avança por fora Com Teran tentando a primeira, o Teran sacou Cabeça e pescoço, A Islander corre em segundo Oficial report mais próximo em terceiro Frame dos tribunais especiais A Islander ponteia, avança por fora Teran tentando a primeira Teran e A Islander, A Islander tem vantagem Para Teran, correndo em segunda Luta pela terceira, Virgílio, oficial report Avança, A Islander por fora A Islander tem pequena vantagem Teran insiste por fora, nova luta Cruza uma faixa final A Islander e Teran Depois Quatro e cinquenta A Islander é um Tocati e treze Para o Indaial Criação do O senhor Gilberto Luiz Copp Que também é um proprietário O treinamento É para Cosme Morgado Neto Tiago José Pereira O joque O senhor Carlos A entrega do prêmio Do vencedor Aqui por delegação de poderes Vai ser entregue Ao proprietário Vem aqui Está sendo entregue aí Ao proprietário também Vai lá, vai lá você Vai lá você agora E aí A entrega Ao proprietário Muito bem Vamos ver a entrega Dos netos aí Do doutor João Bosch Fazendo essa entrega Bicho Neto Doutor João Bosch Fazendo essa entrega O proprietário é criador Muito bem Esse aqui é o Cosme Não, para mim vocês é que ele vai entrar Esse é o joque Então eu Eu peço aqui as netas Então já do doutor João Bosch Fazer a entrega Ao treinador e ao proprietário Muito obrigado Muito obrigado O Cosme Morgado Neto E ao joque É o joque É o TJ Pereira Que conduziu Magnificamente Esse cavalo Parabéns a vocês E ao treinador e ao joque De novo Então aqui Vamos fazer O doutor Arnaldo Bonge Vai fazer essa entrega Ao treinador e ao joque De prêmio de joque Clube Brasileiro Em homenagem Ao doutor João Bosch De qualquer maneira Essa é a tua? Não Essa é a tua Pode ser Muito obrigado É uma alegria muito grande Ver o Tuf do Paraná Mais uma vez Representando Ganhando os grandes prêmios Aqui No Rio de Janeiro E principalmente O meu Cosmin Que aparentemente Foi quem ganhou todos os prêmios Porque ele saiu de taça daqui Não está no jubi Então parabéns ao joque Que conduziu Admirávelmente Bem E apresentação Maravilhosa Na forma que ele Deu Parabéns Parabéns Thiago Outro dia Ele não estava ainda 100% na forma Hoje Você sentiu Que o treino estava ligeiro Esperou a hora certa Quando o pessoal Veio de trás Você foi na frente E deu para resistir Até o disco Correu muito Um treino muito fácil Botou o terceiro Sempre natural Sem tirar do natural Nos 800 Quando os outros pararam Ele veio Tomou a ponta Conseguiu resistir Bravamente Até o final De parabéns ao Cosmin Que treina ele Graças a Deus Maior vitória Tchau